O deputado estadual Evaldo Gomes do PTC apresentou o indicativo de projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da disciplina de direito do consumidor nas escolas da rede pública e privada. É um projeto que a gente visa defender o consumidor porque nós estamos apresentando que seja implantado na grade curricular do ensino médio da escola pública e das escolas privadas a educação financeira e o direito do consumidor. São duas disciplinas que vai esclarecer, que vai buscar esclarecer a população especialmente a classe estudantil que necessita adquirir conhecimentos dessas disciplinas para que possa naturalmente ao concluir o seu curso possa estar apto a saber os seus direitos e deveres.